Ah, não vou fazer mistério não É esse aqui, o próximo unboxing é Trinity de Matrix Meu filme favorito de todos os tempos O filme que mudou a minha perspectiva, mudou a minha vida em conceito de pensar na realidade Não tem muito mais o que falar não Meu filme favorito, vamos abrir logo aqui Falta um lugar pra colocar Não sei nem onde que eu vou conseguir colocar isso daqui, mas tudo bem Agora que o bicho pega, porque é muito funk É muito pop, é muito cabeçudo e pouco lugar pra colocar Tá massa, gostei muito Como eu disse, eles não mexem a cabeça Porque não é Marvel, nem Star Wars, então não mexe a cabeça Quer dizer, mexe assim, entendeu? Mas não balança, não é bobblehead E é isso, acabou aqui, não tem muito mistério, o pezinho tá bacana O óculos... Dá a impressão, acho que dá pra tirar o óculos, mas eu não quero arriscar não Parece que dá pra tirar Você tá vendo, tem um pino aqui de encaixe E aqui parece que também deve ter outro Mas eu não... aqui assim, tá vendo? Aqui parece que deve ter outro pino, porque aqui no meio tem um E aqui também, mas eu não vou mexer nisso não, vai ficar aqui mesmo Então é isso, eu espero que vocês tenham gostado deste unboxing Deixa o seu curtir, compartilha o vídeo De repente tem algum outro coleguinha seu que também quer um Funko Pop Então você já pode deixar aí pra ele se ligar, beleza? Um beijo e um queijo e até o próximo unboxing do Nerd Rider